Capote é o Capotão Vem cá, vai lá Tiro o Capote, meto o Capote, dá-lhe o Capote Puxa! Tiro o Capote, meto o Capote, dá-lhe o Capote Puxa! Tiro o Capote, meto o Capote, dá-lhe o Capote Puxa! Me apresenta então nesse beat Fernando Esplatino é meu nome Hata, ata e não desata Sucesso que vem depois da pão Antes de cantar fui aplaudido Quero ser mais claro de inferno Para levar Viena distante O tempo passa lentamente Mas o pai dizem, o presidente Este mundo de mordições Ganancioso e muitas ambições Pretence acima de tudo Respeita para ser respeitado Eu não sei que é velho, quem não oiça Amigos, cara de ovelha Mas o coração é de onça Uma e dois é igual a três Ansi for meia, trio de charme Não andado o tempo, deu um stop Mas levar essa carreira só Foi mais açúcar, o beat tá bom E de canhão tá sucarou De uma maneira tão boa E o povo gostou Capoteu, capotão Vem cá dançar, mas capoteu, capotão Vem cá bailar Capoteu, capotão Vem cá dançar, mas capoteu, capotão Vem cá bailar Tiro o capotei, meto o capotei Talha o capotei Puxa Tiro o capotei, meto o capotei Talha o capotei Puxa Tiro o capotei, meto o capotei Talha o capotei Mas o que passa com voce então Sua minha diga vos cuia Eu preciso lembrar o quê? Eu preciso lembrar o quê? Ainda vai lhe enganar até Dizem que batem no gueto Dizem que são os melhores E meu futuro não tocam nada Quem é que mexe com a banda? A rua da Alemanha me pertence Da opus tá no meu peito Viana tá no meu coração Isto é que a fonte é da portão Por que se metes comigo? Se não faço parte da família Desaparece e cresce e me esquece Abraço para o meu isen Esquecer os que tão aí Amarula de prata Vê surto no tipo Mazinga vendo brata A união fortalece o sangue E assim formamos a gueto A união fortalece o sangue E assim formamos a gueto Capote é o capotão Vem cá dançar Mas capote é o capotão Vem cá bailar Capote é o capotão Vem cá dançar Mas capote é o capotão Vem cá bailar Tira o capote Mete o capote Vale o capote Puxa Tira o capote Met o capote Banho o capote Puxa Tira o capote Met o capote Banho o capote Puxa B.S. Gangue G.S. Life Afro King Hayumota Dixie Mestre Migali Hayum Blanchard Se esquecerei um palerino Sumo da Voite Hayum a Singa Capote é o capotão Vem cá dançar Mas capote é o capotão Vem cá bailar Capote é o capotão Vem cá dançar Mas capote é o capotão Vem cá bailar Tira o capote Meta o capote Talha o capote Puxa Tira o capote Meta o capote Talha o capote Puxa Tira o capote Meta o capote Talha o capote Puxa